Vem pro meu elevador, pra te atender isso na hora de arrui A saudade me enxergou, pode ser bem ventilador O meu corpo não fica suado Nessa hora de calor, eu até peguei o arrui Todo corpo, todo consciado Seja do jeito que for, eu te juro meu amor Se quiser voltar, tá perdoado E até a Salvador, de joelho ao velhador Pra ter em nosso amor abençoado Nosso mar se pergou, a esperança geridou A ver que o nosso amor tá bom no seu lado Pra curar a minha dor, procurei um bom bom Me mandou beijar teu beijo mais olhado Seja do jeito que for, eu te juro meu amor Se quiser voltar, tá perdoado 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 Me mandou beijar teu beijo mais olhado Seja do jeito que for, eu te juro meu amor Se quiser voltar, tá perdoado 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 A CIDADE NO BRASIL